Caraca gatinha, como é que pode? Primeiro a gente briga, depois a gente loja Caraca gatinha, como é que pode? Primeiro a gente briga, depois a gente loja Io e minha gatinha vivem arrumando calor Os meus amigos falam que é briga de amor Fico tentando entender porque tanto problema E ela fala que odeia Tá roubando a cena do futebol, ela quer brigar Eu tô na boate, ela briga de novo Amor, amor, depois da briga, ela fala que é mais gostoso Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Caraca, gatinha Como é que pode? Primeiro a gente briga, depois a gente lora Caraca, gatinha Como é que pode? Primeiro a gente briga, depois a gente love Bem, 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 tudo até o love Love, love, dentro da banheira love Love, 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 love Na beira, beira da praia A gente love Caraca, gatinha Caraca, gatinha Como é que pode? Primeiro a gente briga, depois a gente love Caraca, gatinha Como é que pode? Primeiro a gente briga, depois a gente love Eu e minha gatinha vive arrumando caô Os meus amigos falam que é briga de amor Ficou tentando entender por que tanto problema Ela fala que eu odeio Tá roubando a cena do futebol Ela quer brigar Eu tô na boate, ela briga de novo Amor, amor Depois da briga, ela fala que é mais gostoso Amor, amor, eu e minha gatinha Caraca, gatinha Como é que pode? Primeiro a gente briga, depois a gente love Caraca, gatinha Como é que pode? Primeiro a gente briga, depois a gente love Love, dentro do hotel Love, love, love Dentro da banheira love, 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 love Na beira, beira da praia A gente love